E.M.C. Pro Musique A ninguém sabe como é gás O que sobe depois vem pra baixo Humildade não é humilhação Eu respeito a todos incluindo o meu coração Eu vim de baixo Niga eu vim de baixo Eu vim de baixo Niga eu vim de baixo Eu vim de baixo Niga eu vim de baixo Eu vim de baixo Niga eu vim de baixo Vem pra baixo pra se alimentar E eu to na boa Nem me importo em voar Já tem muitos que se põem em cima Se esquecendo que pisam argila Nesta vida ninguém é imperfeito Cada qual com seus defeitos É por isso to na minha Humildade não humilha Torna-me forte Niga eu vivo como se fosse Esclavo de mim mesmo Eu nunca tive boss Respeito a todos Confio pouco Sou honesto Admiro todos Pouco me importo com as qualidades Eu vivo tipo último dia Renovar sempre minhas forças Quando acordo é tipo Não sabia Claro Morrer é daqui pra aqui Mano Seja dono da tua vida Deixa de sonho Embora faça guita Tá difícil Insista Mesmo tropeçando não desista Niga Há ninguém sabe como é cáncer O que sobe depois vem pra baixo Humildade não é humilhação Eu respeito a todos incluindo o meu coração Eu vim de baixo Niga eu vim de baixo Niga eu vim de baixo Eu vim de baixo Niga eu vim de baixo Niga eu vim de baixo Eu vim de baixo Niga eu vim de baixo Eu vim de baixo Niga eu vim de baixo O que sobe um dia cai 3 Mas não fique parado Levante e vai Tome cuidado Olhe para trás Só assim saber as ponti vais Na estrada da vida controlo os sinais Põe em função teus ideais Eu Ojo sempre para trás Vem muito pra frente só pra não esquecer o caminho Se correr não chegar então vou subir Já passou para alcançar o destino Já passei por muitos dias de chuva e sol Mesmo dias de muita poeira É por isso que me esforço pra tudo que eu quero Mesmo enfrentando barreiras Esta é a hora da verdade Também pobre tem paidade Esquece a idade Mas sim objetividade Personalidade é que conta Responsabilidade é que conta Bens materiais não importa Só pra quem ande vindo mento e roca Isso não fofoca A ninguém sabe como é que eu sei O que sobe depois vem pra baixo Humildade não é humilhação Eu respeito a todos incluindo o meu coração Eu vim de baixo Nigga eu vim de baixo Eu vim de baixo Nigga eu vim de baixo Eu vim de baixo Nigga eu vim de baixo Eu vim de baixo